Olá meus amigos, primeiro gostaria de agradecer por você estar aqui vendo esse vídeo juntamente com a gente Esse vídeo hoje é um convite para você visitar o nosso canal, o canal Mania de TV A gente tem aqui na nossa equipe, são 3 canais, o canal Mania de TV, o canal Unbox Show de Prêmios e o canal Tá Ligado Recentemente, eu queria explicar isso para vocês, a gente resolveu postar todos os nossos vídeos, a maioria, aqui no canal Mania de TV Então, esse é um convite para que você faça a sua inscrição também no canal Mania de TV Se você está no Unbox Show de Prêmios ou no canal Tá Ligado, para você receber as postagens mais rapidamente Eu gostaria de pedir a você que fizesse a sua inscrição também no canal Mania de TV Porque a gente está postando primeiro lá, até para ser mais rápido com essas postagens, devido ao tempo que o Youtube leva de cada postagem A gente vai postar lá e a partir de agora vai estar sempre te informando aqui nesses canais que você está aqui Você também vai ter informação do que foi postado É uma quantidade imensa de receptores que a gente mantém você sempre bem informado E eu venho agora pedir para você que se inscreva no canal Mania de TV Para você receber em primeira mão essas atualizações Deixo um grande abraço aqui, espero a sua inscrição Espero que você possa fazer parte da nossa equipe e apoiar a gente E a gente também possa estar sempre te ajudando Então mais uma vez um forte abraço E até os nossos próximos vídeos aqui dos canais Mania de TV Unbox Show de Prêmios e o canal Tá Ligado